Movimentação, sinceramente uma das coisas que eu mais gosto de ver é movimentação insana, principalmente no emulador, os caras vêm para de jogar para lá e dá aquele satisfatóriozão, é muito lindo, mas eu acho mais incrível ainda quando eles fazem no mobile, cara, no mobile é muito mais impressionante, porque é óbvio, né, no emulador os caras têm dois monitores, teclado, mouse e uma sense absurdamente absurda, enquanto no mobile a gente está jogando com o HUD de três dedos, ainda está errando o HUD, mas calma que nesse vídeo eu vou te passar cinco dicas, ou melhor, cinco técnicas para você estar melhorando a sua movimentação e vai te ajudar muito, sério, então fica até o final que essas dicas vão te ajudar demais, 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 e já se inscreve no canal, porque eu estou soltando agora vídeo todo dia de dica, vídeo, tudo, beleza? Se inscreveu? Vou dar um tempinho aí para você, beleza, bora para o vídeo. Beleza, antes do vídeo começar, você sabia que tem gente ganhando dinheiro sentado, fazendo absolutamente nada, só vendo vídeo? Impressionante, né? E só você está emboscando, então não fica de fora dessa, com o dinheiro que você pode estar pegando nesse aplicativo, dinheiro real, você pode estar fazendo o que você bem entender, pode colocar de diamante no Free Fire, pegar alguma coisa que você está precisando aí, então não fica de fora dessa, e você colocando, instalando aqui agora, você já vai começando com o real no aplicativo, então desce aí na descrição que eu vou deixar aí, eu também vou estar ganhando alguma coisa, é isso aí, baixa aí o link na descrição. Agora bora para as dicas. Tá, primeira dica, usar Sense Alta. Eu sei, muita gente sabe que usar Sense Alta é tipo assim, essencial, para ter uma movimentação absurdamente insana, e para você ter noção de tanto que Sense Alta é importante, as pessoas, a maioria das pessoas assim, usam Sense Alta com DPI, cara. A movimentação fica muito mais insana ainda, e a tela fica mais lisa. E não adianta ter só tem Sense Alta, você tem que saber controlar sua Sense, se ela ficar tipo muito, muito, muito leve, você tem que saber o jeito certo de controlar sua tela, você está girando ela para um lado, para o outro, sem dar tipo movimentos muito bruscos, sabe? Você dá um tapão assim, para o lado assim, o cara vai para o lado, contudo, você toma um capão. Então calma, você tem que ir lá para colocar, e para mim, quanto maior a Sense, melhor, né? Bom, para mim, eu acho também para várias pessoas aí, quanto mais melhor. Beleza? Seguiu essa dica, bora para a dica 2. Tá, dica 2 sempre se movimentando, mas pode estar comentando assim, mas como assim sempre se movimentando? Tá, vou falar para vocês, vou mandar reato para vocês. Hoje no Free Fire, tá, basicamente, bastante pessoas estão dando capa a rodo, sabe? Muito capa. Então, para você estar evitando de tomar capa, você tem que ficar menos tempo parado perto do seu adversário, certo? Ou seja, você vai estar sempre se movimentando. Atirou, se movimentou, colocou já, se movimentou, para você estar evitando o máximo de tomar tiro na cabeça. Então, é isso aí. E para você estar fazendo isso, eu vou te dar uma dica aqui, muito melhor. Você vai estar botando o seu botão de agachar na esquerda, um padrãozinho mesmo que já vem no jogo. Por que na esquerda? A maioria das pessoas assim, que colocam na direita para ser instaplay, eles não têm uma vantagem. Quando você bota aqui na esquerda, que é o que já vem no jogo, você consegue ficar rodando ela lógica e agachando toda hora. Isso evita muito de você estar tomando capa. Até mesmo o Loud Jordan aí, usa isso, tipo, toda hora para estar jogando de AWP aí, várias armas, vários emuladores usam, pode reparar. Dica 3, pulinho de emulador. Não sei, na real, não sei nem por que chamam de pulinho de emulador. Por que quase todo mobile usa, quase não, é, quase todo mobile usa esse pulinho de emulador aí. Mas é bem fácil. Tava vontade de ensinando aqui e agora? Beleza, primeiramente você vai ter que fazer, não importa se o Rude, não importa, não, não importa se o Rude, tem gente que fala para ser do botão na direita, pode até ficar bonitinho, mas isso não muda nada, tá bom? Então, bora lá, primeiramente você vai ter que correr, pica a gestão do seu adversário, mas corre meio de lado, você não está tomando capa, beleza? Correu, olhou para o seu adversário, deu uma viradinha. O Tado vai estar na tela passando de fundo aí, para ficar melhor ainda. Deu uma viradinha, beleza. Você, no pulo, você vai esperar você ficar no chão, você vai dar um tiro na cabeça. Tum, ou no peito, sei lá. Às vezes esse cara não encaixa na cabeça, vai no peito, mas você repete e faz o momento de novo. E taca a gel, ó. Tá bom, vai ficar assim, igual está passando aí atrás na tela. Ficou assim, beleza. Dominou isso, cara. Treina bastante, treina bastante isso. Porque é muito importante. Beleza, a última dica aqui, não menos importante, gelo rápido. É, quem não sabia, né? Então, gelo rápido. Para mim, assim, minha opinião, não importa o jeito que você está com o gel. Ele tem que ser rápido. Você é em pé, deitado, pulando. Tá, para mim tem que ser rápido. Mas para o movimento é só um absurdo, a nível emulador, tem que ser agachadinho, né? Então, vou contar uma macete aqui para vocês que eu uso aqui. Todo mobile usa, tá? Não adianta esconder, não. Para você fazer o negócio. O grande segredo aqui do gelo agachante, do gelo agachante, do gelo agachante, é você estar pegando o gel primeiro antes de agachar. Tem gente que atira e já agacha depois com o gel. Eu mesmo fazia isso, mas está errado. O grande segredo é você estar pegando o gel lá em cima. Mas como é que você pegou lá em cima? Eu vou te explicar. Você vai atirar, vai estar passando aí de fundo de novo, tá bom? Você vai estar atirando e quando você atirar, sua mira vai estar lá no alto. Sua mira estando no alto, você vai abaixar ela nessa mira sem soltar o botão. Baixando ela, você vai pegar. Lá no alto já vai estar pegando o gel. Já pegou o gel lá no alto. Você foi lá, abaixou. Abaixou o seu botão, não agachou, beleza? Você foi lá, bum, atirou, pegou o gel no alto, agachou. Aí você agachou e você pode colocar. Tem duas opções. Você coloca o gel já ou você coloca o analógico um pouquinho pro lado pra dar um charme, tá ligado? Pra ficar mais bonito ainda nem o emulador extrema. Mas eu aconselho você a começar só tacando gelo mesmo e sair girando pro lado. Tá bom? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti